De todos os príncipes do inferno, Leviatã é o único que possui em sua essência dois aspectos diferentes. Sendo que, apesar de ser visto como um príncipe do inferno, o Leviatã é também considerado um monstro marinho. Isso demonstra que é possível ver criaturas que tenham adquirido aspectos confusos e desorganizados na demonologia. Nos primórdios da navegação marítima, os marinheiros europeus às vezes viam o Leviatã como um gigantesco monstro marinho. Semelhante a uma baleia, mas quase sempre era descrito como uma serpente marinha que devorava navios inteiros. Nadava em torno das embarcações tão rapidamente que criava redemoinhos. Povos antigos acreditavam que o Leviatã pudesse ser a verdadeira causa dos eclipses solares. Eles acreditavam que o motivo do sol estar coberto era pelo suposto fato de que o Leviatã costumava comê-lo por um certo tempo. Talvez você já tenha se deparado com a figura do Leviatã antes e nem fazia ideia. Se você já viu algum mapa marítimo antigo, com certeza viu desenhos de serpentes marinhas ilustradas. Aquelas criaturas às vezes eram chamadas de Leviatã pelos povos antigos. Depois dessa longa introdução, trago a vocês Leviatã, o quinto príncipe do inferno e responsável pelo pecado da inveja. Olá meus amigos que tem interesse em lendas e mitologias. Queria contar com a ajuda de vocês em duas pequenas coisas. Gostaria de pedir sua inscrição e se possível seu like para ajudar o nosso conteúdo a ser mais visto pela internet. Sei que só vocês podem me ajudar. Eu prometo que sempre terá conteúdo novo por aqui e que vocês vão sempre aprender algo novo junto comigo. Na demonologia, o Leviatã é visto não só como um gigantesco monstro marinho, mas como também um dos sete príncipes do inferno. Um ex-serafim sendo o responsável por representar a inveja e por tornar os homens hereges. Pertencente às profundezas desconhecidas e temidas, é o dono de uma verdade oculta. O Leviatã é visto pelos demonologistas como uma criatura exorbitante e poderosa que continuamente reúne forças para atacar todas as religiões do mundo. Sendo também considerado uma imparável força interior do homem. Leviatã também é conhecido por ser uma criatura que em alguns casos pode ter uma interpretação mitológica ou simbólica a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. Era bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média, sendo descrito geralmente como um monstro marinho. Às vezes em forma de uma gigantesca baleia, outras como um povo gigante semelhante ao Kraken. Mas quase sempre era descrito como uma grande serpente marinha que lembrava um dragão. Essa criatura já foi mencionada algumas vezes na Bíblia Sagrada, nos livros de Salmos, Jó, Ezequiel e Isaías. Nesses textos o Leviatã é mais visto como um ser monstruoso, portanto com a ausência de aspectos demoníacos. Era contado que essa criatura possuiria uma força descomunal e que teria uma pele extremamente resistente. O livro de Jó, capítulos 40 e 41, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior e mais poderoso dos monstros aquáticos. Existe uma lenda judaica que fala que Deus enviará Behemoth, o maior e mais poderoso animal terrestre, para matar Leviatã. Eles terão uma grande batalha, onde os dois morreriam, mas Behemoth sairia vitorioso por cumprir sua missão. Inclusive, no livro de Jó, tanto Behemoth quanto Leviatã são listados ao lado de vários animais comuns, como cabras, águias e falcões. Isso acaba levando alguns estudiosos cristões a supor que Behemoth e Leviatã podem representar criaturas mundanas. A origem mitológica de tais animais descritos na Bíblia é uma questão um tanto obscura. Ambos os animais têm sido associados a algumas sagas, e o Leviatã talvez esteja associado ao Tiamat, deus mesopotâmico associado aos oceanos. Não, não tem nada a ver com Tiamat de Dungeons & Dragons. Já o Behemoth como animal terrestre, representado às vezes sob a forma de um hipopótamo, um tipo de touro ou também um rinoceronte, mas confesso que já vi ilustrações que lhe parece um dinossauro. Conclusão Em Salmos é afirmado que Deus criou o mar para que inúmeros seres, grandes e pequenos, incluindo Leviatã, pudessem habitar. Nesse texto, Leviatã é descrito como sendo uma criatura criada por Deus. Talvez seja diante desse conceito em que aplica-se a dedução de sua suposta existência. Mas o que você acha disso? Será que Leviatã realmente existiu? São apenas lendas? Qual sua verdadeira forma? Ele é um demônio ou uma criatura marítima lendária? Eu sei que são várias as perguntas, mas se você quiser deixar seu ponto de vista nos comentários, será muito mais que bem-vindo. De qualquer forma, agradeço por você ter chegado até aqui. Te desejo tudo de bom, um forte abraço e até o próximo vídeo.